Olha como é fácil plantar semente de margarida. Eu vou usar um vaso pequeno e o substrato para plantar terra vegetal e esterco de galinha. Metade esterco, metade terra. Vou colocar a terra no vaso, colocar um punhado de sementes por cima da terra e com uma camada de 1 centímetro eu vou cobrir as sementes. Depois disso eu vou fazer a primeira rega e manter úmido. Vou regar todos os dias. Colocar no local iluminado. E pessoal, cerca de 4 a 10 dias acontece a germinação da margarida africana. Entre aqui no canal e confira mais vídeos como esse.